Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os caprichos do Boticário. Vocês vivem me perguntando sobre eles e como a Black Friday está chegando. Eu sei que o Boticário bota muitos perfumes na promoção, então os caprichos já não são tão caros. Se entrarem na promoção vão ficar bem baratinhos, sei que vocês vão ficar de olho neles e vocês querem meio que saber como é o cheirinho de cada um deles, mais ou menos, para ajudar na escolha, né? Eu estou gravando aqui na minha cama, para quem estava curioso, eu comprei uma cama que parece um berço, super aconchegante, gosto muito, minhas almofadinhas, enfim, gente, eu vou falar um pouquinho de cada um deles, vou falar o que eu achei, tá? A minha experiência, o meu olfato. Eu vou começar falando sobre esse aqui, todos eles eu acho que são de 50ml, que eles são bem pequenos, ó. Esse aqui é o Capricho Be Myself, que é o que todo mundo comenta, porque ele tem nota de coco, então todo mundo me indicava, vocês são maravilhosos, não sou só eu que dou dicas para vocês, vocês também me dão muitas dicas, né? E sempre alguém falava, Luma, tem um novo Capricho, que tem nota de coco, você vai amar, você vai amar, e eu comprei no passado e não gostei, e eu desapeguei, mas agora, de tanto vocês falarem, eu gosto muito de ouvir a opinião de vocês, eu comprei de novo, falei, eu vou testar de novo, vai ver, eu usei num dia não tão bom, né? Ou tava muito calor, e aí eu comprei de novo, gente, pra mim, ele é coco, mas ele não é fresco, que é como eu sempre falo pra vocês, a gente tá acostumada a sentir perfume com cheiro de coco, e achar que tem cheiro de cocada, bala de coco, é o que coloca notas doces no perfume, porque o coco em si, ele não é doce, é coco, né? Então, mas esse aqui sim é doce, ele é coco com baunilha, eu sinto alguma coisa nele que parece que deixa o perfume um pouco azedo, e foi isso que me fez não gostar tanto do perfume a primeira vez que eu comprei, porque eu senti aquele coco docinho, porém azedo, parecia, sei lá, uma torta de coco estragada, mas não que ele tenha cheiro, tipo, de nada ardido, não tem cheiro de nada estragado, mas é porque aquele azedinho no fundo eu não tava esperando, então eu tava na expectativa de um coco caramelizado, e não foi isso que eu encontrei, então eu fiquei sim um pouco frustrada, mas dizer que ele é ruim, não, ele não é ruim, se você gosta de perfumes com coco, a chance de você gostar é muito grande, porque o coco é muito destacado, você sente do início ao fim, e é um perfume docinho, então sim, é um coco doce, porém tem alguma coisa azedinha que eu não sei explicar, é como se fosse coco doce com alguma fruta azedinha, que pra mim, na minha opinião, gente, pro meu olfato, não combinou muito, ficaria perfeito se não tivesse esse azedinho no fundo, mas ainda assim, é um perfume gostosinho sim, eu não achei a fixação dele fraca, eu achei baixa a projeção, ele fica bastante tempo na pele, mas ele não é uma bomba na questão da projeção, porém, eu fiquei sentindo o tempo todo, enquanto eu tava usando, inclusive até me incomodou um pouquinho, porque eu novamente errei, usei no calor, ele é um perfume pro frio, embora muita gente fale, ah, é fraco, é água de chuchu, acredite na sua opinião, aqui a gente dá dicas, dicas pra você ir lá experimentar, mas a sua opinião é que vale, quem vai usar é você, o dinheiro que vai gastar é o seu, então, vai lá na loja e experimenta, tá, aqui é dicas, pra você não chegar lá na loja e ficar louca no meio de mil perfumes, sem saber qual experimentar, sentindo vários de uma vez, e no final das contas, não gostando de nada, a gente dá dicas pra direcionar vocês, né, pro perfume que talvez vocês vão gostar, caso vocês entrem na loja do Boticário, porém, a sua opinião é que vale, então, gente, o capricho do Boticário é coco, doce, por conta da baunilha, e um azedinho, que eu não sei se vende alguma flor, de alguma folha, de alguma fruta, eu achei que ficou projetando durante todo o tempo que eu usei, mas não, não ficou em todo o ambiente, a ponto de alguém chegar e falar, nossa, que perfume é esse? Não, mas eu tenho absoluta certeza que quem chegava perto de mim pra conversar, ou vinha me cumprimentar, me abraçava, sentia o cheiro, porque eu estava sentindo o tempo todo, tá, então, a projeção não é uma bomba, mas ele fixou durante todo o tempo que eu saí com ele, só saiu quando eu tomei banho. O próximo, que todo mundo estava me perguntando também, era esse aqui, capricho-ish. Eu nem sabia que ele existia, gente. Ai, muito obrigada, vocês são maravilhosos, sempre me dão dicas muito boas, e vocês me falaram desse capricho-ish, que eu não conhecia, olha que coisa mais linda, a florzinha aqui voando. É, gente, esse capricho-ish, eu gostei, tá, eu achei, assim, cremosinho, achei uma delicinha, de verdade. Ele é docinho, pra quem perguntou, sim, ele é docinho, ele lembra, tipo, uma torta, sabe? Ele tem baunilha, com certeza. E sabe um perfume que, se você gosta, talvez você vá gostar dele? Do próprio Boticário. Cof Seduction, do Boticário. Ele não é docinho, uma vibe mais cremosa, não tô dizendo que esse é igual, seria até meio burrice, do Boticário, fazer dois perfumes iguais. Não é igual. Teve gente que falou, ah, ele é parecido com Fantasy. Não é que seja parecido, gente, não quer dizer que, ah, se você tem um, não precisa ter o outro, porque é o mesmo cheiro, não. A gente fala isso porque segue a mesma vibe, de perfume docinho, e delicado, sabe? Eu não acho que ele é doce, tipo chiclete, doce, tipo bala. Ele traz uma cremosidade, tipo de um leite condensado, sabe? De um marshmallow, tipo isso. Porém, não é nada forte, ele é bem delicadinho. Esse aqui, eu já achei mais delicado. Ele durou bem menos na minha pele. Embora eu não tenha me importado com isso. Porque apesar dele ser um doce delicado, perfumes que são doces assim, que trazem esse toque mais cremoso, quando projetam muito, ainda mais aqui no Rio, que faz muito calor, a tendência é te enjoar um pouco. Então, eu achei que ele está no ponto certo. Não acho que ele precisava ficar projetando tanto, nem fixado durante tanto tempo. Até porque esses vidros são bem compactos, dá pra gente carregar na bolsa, e reaplicar se for necessário, tá? Esse aqui já lembra mais um marshmallow mesmo, bem nessa vibe fantasy, porém, não é igual ao fantasy, tá? Mas se você gosta do fantasy, você tem chance de gostar dele, ou do Cove Seduction, que também é parecido com o fantasy. O próximo é esse aqui. Esse aqui, gente, Capricho Sweet, eu já vou deixar logo claro, que é o meu favorito. Eu amo essa fragrância, eu me apaixonei por ela desde o primeiro momento em que eu borrifei, quando ela era de uma outra embalagem. Pra quem não chegou a conhecer, no passado, essa embalagem era rosa, tipo essa aqui, ó, da Capricho Tenho Superpoderes. Era rosinha. Nos vídeos antigos, é capaz de vocês encontrarem, tá? Porque eu tinha e mostrava aqui no canal. Gente, eu sinto, tipo, framboesa, cassis, bem docinho. Eu acho, assim, de verdade, que quem sente muita falta do Capricho Love, vocês lembram daquele roxinho? Esse aqui chega super perto do Capricho Love, na minha opinião. É aquele docinho, bem meladinho, que lembra, tipo, uma bala de fruta. Então, eu imagino uma bala de framboesa, até um pouco da bala Sete Belo, né? Eu gosto muito, é o meu favorito. Infelizmente, de todos esses que eu testei, é o que tá mais fraco, mais suave. Mas, gente, eu tinha no passado, ele projetava pra caramba, que arrependimento, que eu desapeguei do meu. Sabe, Deus, por quê? Porque eu tinha muitos perfumes, não usava todos, né? E eu fui e desapeguei. Que arrependimento. Na embalagem antiga, eu desapeguei. E eu fui e comprei de novo, nessa embalagem nova, e veio pura água, de verdade. Eu não sentia cheiro de nada, fiquei muito frustrada. Na época, nem tinha esse bafafá de que o Boticário tinha virado água de chuchu, nada disso. Eu, sozinha, concluí que o perfume estava água pura. Eu falei, gente, cadê o cheiro do perfume? Fiquei muito triste. Fizeria um vídeo falando alguma coisa desse tipo, e eu desapeguei novamente. E fiquei, ó, muito tempo. Eu acho que se passou pelo menos um, um ou dois anos, se passaram, dois anos, três, talvez. Passou bastante tempo, e agora eu resolvi adquirir todos novamente para testar e fazer uma nova resenha para vocês. E, gente, nem tudo está perdido. Ele está, sim, forte novamente. Não vou dizer para vocês que ele está do mesmo jeito que ele era antes, não. Mas, pelo menos, esse meu aqui está muito melhor do que o segundo que eu comprei que estava água pura. Ah, você acha, Luma, que eles reformularam e deixaram um pouquinho mais forte? Eu acho já... Assim, sério, se eu parar para pensar, eu não vou achar que o Boticário fez isso. Eu já acho que o meu lote, porque é por lote, né? O segundo que eu comprei nessa embalagem branquinha, eu acho que o lote pode ter vindo mais fraco, né? E esse lote aqui veio mais forte, porque, assim, não está bomba como o de antigamente, que o de antigamente era uma bombinha, deixava um rastro danado. Esse aqui não, mas também não está tão fraquinho a ponto de eu nem sentir o cheiro, que o outro nem sentia cheiro. Mas, ainda assim, ele continua sendo o mais delicado, o mais suave de todos esses, tá? Infelizmente, que é o que eu mais gosto. É o que vai mais na vibe das formiguinhas. Luma, mas você falou que o Wish lembra, tipo, o Fantasy, né? Que o Fantasy é cupcake. Você falou que lembra um pouquinho de marshmallow, baunilha. Você não acha que ele é mais para as formiguinhas? Não sei porquê, não acho. Tem alguma coisa misturada nesse perfume aqui que não me faz me apaixonar por ele. Eu não consegui me apaixonar pelo Wish. ele é realmente muito gostosinho. Eu não deixaria de ter na minha coleção. Vai na vibe marshmallow, sim. Porém, eu não acho ele, tipo, ai, fantástico a ponta de virar meu preferido. Meu preferido continua sendo o Capricho Sweet, que me lembra fruta azedinha, tipo morango, framboesa, cassis, bem caramelizado. Eu gosto demais, gente. Eu continuo apaixonada por ele e estou bem feliz agora que ele está um pouquinho mais forte. O próximo é esse aqui, tem o Super Poderes. Tem o Super Poderes também ganhou meu coração. Ele é bem potente, sim, não achei fraco. Na minha opinião, ele se parece demais com o Dolce & Gabbana Light Blue. Não sei se vocês conhecem, mas tem aquele cheirinho de limão. Parece que você está derramando uma limonada pelo corpo. Apesar de ser bem fresquinho, dá para usar no calorão. Ele tem um leve toque adocicado. Então, eu diria que é uma limonada bem adocicada, sabe? Tipo, não fica aquele azedo gritante, porque é perfume com limão. Que o limão é um... Aquele limão muito gritante me incomoda, parece cheiro desinfetante, não gosto. Então, esse aqui é um limão que por terem colocado um pouquinho de açúcar, ficou equilibrado e ficou um limão bem fresquinho, bem gostoso, muito, mas muito na vibe do Dolce & Gabbana Light Blue feminino. Luma, então você acha que ele é tipo um limão bem melado? Não, senão eu diria que ele parecia uma torta de limão. Não, ele não é um limão melado. Eu não retiro o que eu disse, ele é fresco, ele é fresquinho, com um toque delicado de limão e eu acho que o que faz ele ficar delicado é que botaram um doce no meio, entendeu? Mas isso não faz dele um perfume cremoso, um perfume para quem é formiguinha. algumas meninas que gostam de perfume gourmand, que gostam dessa vibe pudim, leite condensado, chiclete, talvez não goste dele, porque ele é na vibe fresh, ele é na vibe fresquinho, aquático, sabe? Para você usar no calor, tem um toque adocicado que não faz dele um perfume melado, tá? Ele continua sendo, o destaque dele é o limão e o limão não é o limão agressivo que te lembra desinfetante. Enfim, gente, para mim é um perfume perfeito para usar no calor, fresquinho, é uma das fragrâncias que eu mais gosto de usar, tá? Não achei fraco também. O próximo é esse aqui que é o Day, Day eu já tive, o Day e o Night, geralmente eles vêm juntos, eu acho que não é vendido separado, eu acho. É o Day e o Night, tá? Eles eram em outra embalagem, eu tive também na outra embalagem e esse aqui, o Day para mim é puro cheiro de hidratante, eu acho, eu não me lembro qual era a minha opinião sobre ele no passado, mas eu acho que eu pensava igual, eu achei ele tipo cremosinho, delicado, não é cremoso de pudim, não é cremoso de leite condensado, é cremoso de hidratante, sabe? Eu achei, eu acho assim, se você parar para analisar o perfume, a fragrância, você percebe que tem flores, né? E talvez essa cremosidade venha assim de alguma... E eu acho ele de todos esses aqui é o que mais vai na vibe perfume com cheiro de perfume, sabe? Ai Luma, pelo amor de Deus, coco, marshmallow, bala, limão, não tem nenhum com cheiro de perfume, tem o Day, o Day tem cheiro de perfume, de mulher limpa, acabou de sair do banho, passou um hidratantezinho, se cuidou, tem cheiro de menina vaidosa, sabe? Eu acho que todos esses perfumes são bem para o público jovem, tá? Mas esse aqui dá para o adulto usar tranquilamente e andar por aí bem cheiroso. Eu não achei ele forte, ele de todos eles também foi um dos mais fracos, tá? Sem tirar o primeiro lugar de mais fraco do Capricho Sweet, ele também é bem delicado. Eu achei até fixação boa, mas ele não é de projetar, não. Sabe? Parece que as pessoas não sentem muito do seu perfume, mas se você cheirar a sua pele, o seu braço, você sente. Então, assim, não crie grandes expectativas achando que todo mundo vai elogiar o seu perfume que talvez eles nem sintam, a não ser que eles te deem um abraço. Já o... Tem o Superpoderes, por exemplo, eu sinto que quando bate um ventinho as pessoas sentem, tanto que elas comentam. Agora, esse aqui, gente, Capricho Night. Capricho Night é completamente diferente do Capricho Day. Para mim, ele tem umas frutas meio azedinhas, sabe? Não sei explicar, tipo, você acaba lembrando de jabuticaba, uva, cassis, essas frutas azedinhas, que não é limão nem laranja, não estou falando, tipo, dessas frutas mais cítricas, mas as frutas azedinhas. Eu sinto esse perfume frutal adocicado. A primeira vez que eu senti, de fato, essa fragrância que me chamou a atenção foi através do hidratante. Eu não sei se ainda existe, mas tinha um hidratante dele que era cheio de glitter e a minha sobrinha ela era novinha ainda, eu acho que ela era, sei lá, ela devia ter uns o quê? Uns oito anos? Eu dei a ela de presente porque ela gostava desse negócio de ficar com purpurina e tal e eu dei esse aqui para ela de presente e quando ela passou, gente, veio aquele cheiro frutal tão gostoso, eu amo esses frutais mais puxados para azedinho com um leve toque adocicado, sabe? Nossa, eu amo. Me dá água na boca. Então, aí eu acabei me interessando um pouquinho mais pela fragrância. Eu gostei também dessa fragrância, achei mais forte do que eu dei, ele é até mais marcante do que eu dei, mas ele está longe de ser um perfumão mulherão, sabe? Acredito que nenhum desses seja perfumão mulherão. Todos eles vão na vibe mais delicada, mais menina meiga, mais menina discreta, sabe? Reservada. Então, esse aqui para mim é um frutal adocicado, o day já é tipo um floralzinho, cremosinho, que lembra a pessoa vaidosa, que passou um hidratante, se cuidou, perfume com cheiro de perfume, tem o super poderesão fresco para o verãozão, calorão, com toque de limão, capricho suíte já é para quem gosta mais daquela vibe chiclete, bala, adocicadinho, lembrando que ele não é forte, capricho suíte vai na vibe das formiguinhas sim, mais puxado para cremosidade, capricho be myself também vai na vibe das formiguinhas por ser coco com baunilha, então o coco fica mais adocicado, porém não esquece que tem um toque azedinho que eu não sei de onde vem, que eu não curti tanto, mas pode ser que você curta ou pode ser que na sua pele nem se destaque esse toque azedinho, tá? E agora o último, gente, é esse aqui, que é o único, o único de toda essa linha da capricho que eu posso dizer não gosto, não consigo usar, e é o único também que eu posso dizer, gente, não tem nada a ver com essa vibe capricho, que é vibe menina discreta, menina meiga, sabe? Não, esse aqui é mulherão, esse é capricho rock, o próprio nome já diz, né, gente, é tipo, já viu essas meninas roqueiras passando na rua? Elas não estão nem aí se você gosta do estilo delas ou não, elas têm personalidade, elas têm opinião, sabe? e esse perfume foi feito pra esse tipo de pessoa mesmo, pessoa que não se importa com a opinião dos outros, que gosta de chamar atenção, de marcar presença, vai nessa vibe. Esse aqui é perfumão, sabe o que eu mais sinto nele? Uma nota que vocês sabem que eu não gosto, que é o patchouli, eu acho que isso me fez não gostar desse perfume, quando eu conheci pela primeira vez, foi uma colega de trabalho que falou, eu sou apaixonada pelo capricho rock, compro esse perfume pra você experimentar, porque eu sou apaixonada por ele é muito bonzei durante muitos anos da minha vida, e aí eu comprei naquela época mesmo e detestei. Naquela época eu não sabia porque eu detestei, eu não entendia quase nada de perfume, né? Então, agora eu sei muito bem, eu borrifei a primeira coisa que eu senti, patchouli, ou patchouli, não sei como vocês gostam de falar, mas foi a primeira coisa que eu senti, então é isso que me fez não gostar desse perfume, ele é muito marcante, gente, ele não parece ser da linha capricho, ele parece ter um perfume importado, sabe? Daquela vibe perfumão, mulherão, impactante, ele vai nessa vibe mesmo, esse aqui é perfumão, não é nada bobinho, e detalhe, não saía da minha pele por nada, sabe aquele perfume que você lava, esfrega o braço e ele não sai? Foi esse aqui, dizem que o perfume quando a gente não gosta muito, ele gruda na pele, não sei se foi por isso ou se de fato ele é o mais forte de toda a linha, tá? Pra mim, gente, ele é puro patchouli, é aquele perfumão mesmo. Então é isso, essas são as minhas impressões sobre esses perfumes da Capricho, eu gosto muito de quase todos eles, o único que eu não teria mesmo é o Capricho Rock, porém, eu não vou desfazer a família, a família vai ficar aqui unida e eu não vou desapegar de nenhum deles, tá? Ainda assim, eu acho que vale a pena, se eu tivesse uma filha, eu daria de presente a ela a linha toda, pra ela ter e usar cada um em uma ocasião diferente. Tenho superpoderes no calor, o Capricho Wish num dia mais frio, talvez misturando o Capricho Wish com Be Myself fique gostosinho, não sei se vocês sabem, mas o Day e o Night também foi feito pra vocês misturarem, eu não testei fazendo dessa forma recentemente, então não posso dizer pra vocês como que ficaria, mas posso fazer no futuro, mas vocês podem dar uma borrifada de um, duas borrifadas do outro e ver como é que fica, então assim, é um pra cada ocasião, então eu teria, sim, e daria de presente pra uma filha, uma sobrinha, a linha toda, sem falar que são umas gracinhas, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, dá um joinha e se inscrevam no canal, lembrando que eu acho que todos eles têm hidratante, tá? É porque eu preferi comprar só o perfume, mas eu acho que todos eles têm hidratante. Espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, dá um joinha no vídeo e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.